Fala aí seus baloeiros, aqui é o Leonardo Lacerda, hoje não é o Leonardo Cunha por aqui, é o Leonardo Lacerda, enviado em especial do canal Baloeiros, direto para onde? Rolanga Rosa. Estamos aqui ao lado da estátua do nosso amigo Rafael Nadal, o maior campeão de todos os tempos, e ao fundo a incrível quadra Philippe Chatrier. Hoje é dia de chuva por aqui, a gente vai mostrar para vocês quanto custa um cafezinho, quanto custa um crepe, uma baguete, as coisas na loja e tudo como funciona aqui dentro. Hoje é dia de chuva aqui em Paris, o meu ingresso é para a quadra Simone Mathieu, então já assisti um pouco de jogo por lá, e começou a chover, todo mundo teve que sair, e agora a gente está por aqui passeando pelo complexo, tem uma galera ali jogando pickleball, coisas que os patrocinadores movimentam por aqui e tudo mais, vocês vão acompanhar um pouco hoje. treino dos jogadores, restaurantes, tudo como funciona aqui dentro, a gente vai tentar mostrar para vocês. Beleza? Já se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe esse dia maneiro aqui comigo, e vamos terceiro para parar e deixa eu ver. Agora eu estou aqui na Praça dos Três Mosqueteiros, a galera assistindo o jogo aqui atrás de mim, e aqui tem um telão, eles ficam passando os jogos da Philippe Chatrier. Nesse momento estão jogando a Sabalenca contra a Badosa, a quadra Philippe Chatrier, aqui atrás o estádio e aqui a galera assistindo. Claro que está chovendo, então tem pouca gente aqui nesse momento. Mas aqui, como eu falei, é a Praça dos Três Mosqueteiros, aqui as homenagens, né, Henrique Cochet, René Lacoste e o terceiro que eu não me lembro o nome. Mas é isso, a chuva segue por aqui. Aqui o senhor Alexander Zverev, o pai treinador do Zverev, deixando as raquetes dele para encordoamento, ele vai seguir. Esse cara aqui é o que estava de Sparring de Zverev ali na quadra, também saiu, aí vai ele, daqui a pouco tem Sacha contra o Holandês. E aqui a gente vai acessar a Le Grand Boutique. Aqui você tem todos os quadros de todos os anos, todo ano um artista francês lança um quadro maneiro de Roland Garros. Aqui tem todos. Aqui o quadro do nosso querido Roland Garros, 97. E aqui você vai ano a ano, 2015, 17, 18, 19. Aqui a gente vai seguir para a entrada da Le Grand Boutique. Le Grand Boutique. Olá, obrigado. O cara já te dá uma sacolinha aqui para você colocar as suas paradas. E aqui, olha, a bolona, bola de autógrafo, 32 euros, a bola grande. Aqui vai ter muita coisa legal. Aqui é onde ficam os encordoadores. Olha que legal. Então, aqui a gente está dentro da Grande Boutique de Roland Garros. Lá em cima são os encordoadores oficiais. Você desce essas escadas e já vai andando por aqui. E você pode comprar até uma cadeira de Roland Garros. Olha que bela cadeira. 79 euros e ela pode ser sua. O pessoal aqui, olha, comprando um moletomzinho. Tem até capa de chuva, guarda-chuva. E aqui tem uma seção exclusiva dos produtos Rafa Nadal. Aqui é a linha de Novak Djokovic. Bem top. Várias cores e opções. Várias cores e opções. Estamos aqui, pessoal. Acabei de garantir o meu Expresso Macchiato. Um cafezinho aqui em Roland Garros. Custa R$ 3,60. Você paga R$ 5,60 por esse copinho aqui. E aí depois você devolve o copinho e recupera R$ 2,00. Uma estratégia muito interessante para reduzir o consumo de plástico. Agora estou indo lá para a quadra 5. A gente está tendo o jogo dos brasileiros lá. Orlando Luz e Marcelo Zorman. Estão jogando contra a dupla Cabeça 2, Bopana e Hebdo. Estou no caminho da quadra aqui. Passando por baixo da quadra Suzane do Langlan. A gente vai atravessar o complexo e ir até a quadra 5 tomando o cafezinho aqui. Uma coisa muito legal que você pode comprar aqui em Roland Garros é esse souvenir que são as bolas que foram utilizadas nos jogos e já não são mais utilizadas. Elas custam aproximadamente 10 euros que tem para vender aqui praticamente em todas as boutiques dentro do complexo. E o Sasha saindo da quadra nesse momento. A galera vai em cima. Detalhe importante para você que é inscrito no canal. Porque no tênis pode chover, mas enquanto a quadra tiver condições, o jogo deve continuar. Então a galera acabou de sair aqui com os paninhos. que eles estavam secando as linhas. E o perigo está na linha. Mesmo que o piso ainda esteja bom, a linha quando ela está molhada fica escorregadinha e torna a quadra perigosa. Eles arrumaram a quadra e secaram as linhas. Só que continua chovendo lá. Esse é o problema. Ali está a árbitra. Vamos ver que ela vai decidir ali. A galera quer jogo. O Kovalik já reclamou que não queria jogo. E a Rony está lá tranquilando. Vamos aí guardando uma decisão. Vamos ver o que vai acontecer. Ela deve ter falado, o Pasoli no Kovalik deve ter falado, bora jogar. É assim que são tomadas as decisões aqui em Roland Garros. Aqui é a árbitra que decide tudo. Vamos lá. Vamos fazer para continuar rolando. que loucura. Vamos levantar a galera Obrigado O que é muito legal aqui, pessoal, é que entre um jogo e outro, vocês podem andar pela quadra aqui, podem ter uma ideia melhor, como são os bastidores, a câmera, tudo de pertinho aqui, o pessoal fica tirando foto. Você pode chegar realmente bem perto da quadra, pode descer ali, você pode até invadir a quadra se você quiser, mas eu não recomendo, é muito interessante, algumas coisas funcionam aqui no intervalo entre os jogos, sempre tem alguma coisa para fazer, vamos sair lá fora para comer alguma coisa, tomar mais algum café, daqui a pouco tem um jogo aqui da Onze Jabor e ainda tem Dimitrov aqui nessa quadra hoje, então tem excelentes jogos para a gente acompanhar. O Baloeiras, a gente já está sendo tocado do complexo aqui, mas o Corenci acabou de entrar ao vivo aqui. Alex Corenci aqui, diretamente da Chatrier aqui, depois do jogo, entre Zverev e Rune, 5 sets, mais de 4 horas de jogo, a gente já está indo embora aqui, e assim encerramos a participação do canal Baloeiras nesse Roland Garros 2024. Espero que a gente possa ter trazido bastante informação de valor aí para você que ama o tênis, assim como nós. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades do canal, tem muita coisa bacana por aqui. E é isso aí, agora rolou Garros somente para nós em 2025. Esperamos estar aqui de novo, seja o que Deus quiser, vamos que vamos, fechar aqui uma imagem da estátua do Rafa Nadal. É isso aí, um abraço.